Onde o Senhor andava, no caminho de louvor Onde Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor Pós o que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a divina vem te chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava, a eterna salvação Toda que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a divina vem te chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo, de tristeza e de dor Toda que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a divina vem te chama, pois deseja te salvar Todo é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz Toda que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a divina vem te chama, pois deseja te salvar Toda que Jesus me ama, eu não posso te explicar E não percebes, confiando em vida Em suas promessas, que são bonitas E invadidas, que são bonitas E invadidas, a divina vem Porque te abates, ó minha alma E te provares, é reto a calma Com quem estás vendo, em Deus espera Porque venceram Porque venceram Jesus virá Ele intercede Por ti virá Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus vai e salva E te abençoa Por ti virá Ouça Eu te abençoa Dos altos céus Por que te abates, ó minha alma E te provares Perdendo a calma Por que te abates, ó minha alma O que te abates, ó minha alma E te Ruas Que te rumores Verás em breve, as glórias finas, no dia alegre da sua vida, sem disputar, espera ainda, mais um pouquinho, que o verás, poder te amar. Na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Seu sangue, que por nós a lei Ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão mal quais são, Os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou. Olvam profundas as chagas, que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, para o maior pecador. Seu sangue lavado, mais algo que a neve serei. Pois que mais algo que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos, e seguimos na Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também com Jesus. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve. Sim, nesse sangue, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Vem te cantar e entoar loucores a Jesus. E para a nossa salvação morreu na amada cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou. Mais algo que a neve me tornou. No sangue de Jesus me lavou, me lavou. No sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, loucores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Vem te conosco nos unir na guerra contra o mal. Que lavou, me lavou. Alegre cantarei, loucores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo salvador. O Rei do Cristo revelou, Jesus nosso Senhor. Em tudo vencerá, vitória nos dará. A glória salvos nos unir na guerra contra o mal. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. No sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, loucores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, loucores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus me lavou. Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Com arco-íris que desfaz Em nossas vidas os temporais Ouça o Deus me dizer vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro, ó Deus Ele é fiel como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece 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 Um dia surgiu na terra um homem Que através de um milagre Nasceu de uma virgem E todos perguntavam Quem és tu? Te perguntarão Certo dia Com ironia atroz Quem és tu? Que até os mortos Nos sepulcros Ouvem tua voz A própria morte Derrotaste Ó imacessível luz Eu sei quem és És o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o Último És o Primeiro E de Judá És o Leão Maldaz Tu és teu forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Deste amor Ao pobre homem Que sofria Muitas opressões Cada vez Que tu falavas Libertavas Grandes multidões Eternamente És o mesmo Aleluia Sei quem és Excelsa Luz És o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o Último És o Primeiro E de Judá És o Leão Maldaz Tu és teu forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Pai da eternidade E príncipe da paz Há no mundo que seja Difícil para ti Há caminho imperfeito Que não possas Corrigir Pois tudo o que faz Senhor É perfeito Eu posso em ti confiar Sem medo Não há problema Que não possas Resolver Não há mal Que não possas Remover Não há na terra Nem jamais haverá Algo que seja impossível Para ti Para ti Corrigir Senhor Não há na terra Não há na terra Nem jamais haverá Algo que seja impossível Para ti Para ti Senhor Não há na terra Não há na terra Não há na terra Em meio Em meio a multidão E vês que alguns Dos teus filhos Têm mudas E aflição Enxugas o pranto Dos olhos Estendendo a sua mão Sendo e não há Impossível Sendo e não há Enfim Então Não há problema Que não possas Resolver Não há mal Que não possas Remover Não há na terra Nem jamais haverá Algo que seja impossível Para ti Senhor Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei o encontro com Deus Nesta noite feliz Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei o encontro com Deus Basta que me toque Senhor Senhor Pra minha alma Cansada Vem ser Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta Basta que me toque Senhor 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 Se a vida Salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Quando todas as portas Estiverem fechadas E na estrada da vida Não brilhar mais a luz Quando todos os amigos Te abandonarem E sozinho, sem forças Você se encontrar Não te esqueças do sacrifício Do Filho de Deus Que sozinho na cruz Também se encontrou Ele clamou bem alto Ele clamou bem alto Mas não teve respostas Nesta hora temos que entender De Deus o silêncio E crer que a resposta Venha ao seu tempo Também crer que em suas mãos Nós estamos seguros Na mão de Deus Na mão de Deus Eu vou segurar Na mão de Deus Eu vou sempre estar Estando com Ele Perto de Deus Nós temos respostas Na mão de Deus Eu vou segurar Na mão de Deus Eu vou sempre estar Estando com Ele Perto de Deus Nós temos vitória Não te esqueças Do sacrifício Do Filho de Deus Que sozinho na cruz Também se encontrou Ele clamou bem alto Mas não teve respostas Nesta hora temos que entender De Deus o silêncio E crer que a resposta Venha ao seu tempo Também crer que em suas mãos Nós estamos seguros Na mão de Deus Eu vou segurar Na mão de Deus Eu vou sempre estar Estando com Ele Perto de Deus Nós temos respostas Na mão de Deus Eu vou segurar Na mão de Deus Eu vou sempre estar Estando com Ele Perto de Deus Nós temos vitória Estando com Ele Perto de Deus Nós temos vitória Nós temos vitória Estando com Ele Perto de Deus Nós temos vitória Oh que precioso sangue Sangue, sangue, sangue de Jesus Que por nós foi bem amado Sobre a cruz Oh que precioso sangue, sangue, sangue remitou Sim, com este nos reviste e redentou Oh que precioso sangue, 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 sangue ador Oh que precioso sangue, 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 sangue ador Oh que precioso sangue, sangue, sangue ador Oh que precioso 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 sangue ador Desde que morreu Jesus, perdurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou e na punta nos virou Somos sangue e na mão do Calvário É no sangue, é no sangue Somos rejeitos sim, é no sangue carregos sim É no sangue, é no sangue, é no sangue queijo junto ao Calvário Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor Pois compreendo o namor do Calvário Eu me vi na perdição, mas achei a salvação Pela grande redenção do Calvário É no sangue, é no sangue Somos rejeitos sim, é no sangue carregos sim É no sangue, é no sangue É no sangue de Jesus do Calvário És um grande pecador, eis aqui teu salvador Queimado com o pecador do Calvário O Cordeiro de final, a vez de uma cruz do mal Que oferece graça ao Calvário É no sangue, é no sangue Somos rejeitos sim, é no sangue carregos sim É no sangue, é no sangue É no sangue queijo junto ao Calvário A CIDADE NO BRASIL Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causam as lágrimas de dor Durante tanto tempo fortes tão belas Possui o perfume do mais do valor Porque deixaste-se que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parecem que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Um bom jardineiro contigo a terra Plantou com amor e o jardim florir Os crentes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgir O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que caiu E o vento do céu E o vento do céu E o vento do mundo é o que não presta Sobrou na flor até que a destruir Amado irmão Amado irmão que me ouve agora Ainda é tempo para você voltar E o vento do céu Porque o profeta Isaías falou Buscai o Senhor quanto se pode achar A sua cadeira A sua cadeira ainda vai esperar Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje cantou De cenas em Cristo fazendo chorar Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem tostar pra se levantar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou que um dia Até o querido jardim vai levar Mais horas que passo pensando em Jesus As trevas de espaço buscando a luz Que horas de vida tão doces pra mim Jesus me convida Eu suba pra si Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do céu o amor Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendita Minha alma bendita Do mar o bramido Da bris do languor Da árvore o carpido De doce amor Me falam Me falam Me falam Dos ouvidos Dos ouvidos Nos hinos de Deus Minha alma ansiosa Já quer percorrer A senda gloriosa Que eu exivei Que coisa tão bela Ó que luz sem véu Jesus me diz Que Deus me diz Que Deus me diz Que Deus me diz Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causas lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão belas Possuíam o perfume do mais puro amor Por que deixastes que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor o jardim florir Os crentes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgir O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que cai O vento do mundo é o que não presta O vento do mundo é o que não presta Sobrou na flor até que a destruiu Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Amado irmão que me ouve agora Ainda há tempo pra você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai a Deus enquanto se pode achar A tua cadeira ainda me espera Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou que um dia Para o céu querido jardim vai levar 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 De todas as provas que eu já passei É bem difícil senhor Às vezes a gente Ouvir acusações Do vil tentador Lembranças de um passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz por mim já venceu E dele já não se lembra mais Eu canto pra glória Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verdeu na cruz É certo que provas É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas vem uma condenação há Para quem está em ti querido senhor E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Pois Cristo na cruz Ele já está Pelo sangue Pelo sangue que verdeu na cruz É certo É certo que provas Virão Investidas no vil tentador Mas vem uma condenação há Para quem está em ti querido senhor Querido senhor Querido senhor Vem me também Comprado Comprado Com sangue de Cristo Alegre Ação Assim Eu vou Liberto Do vício Maldito Já sei Que de Deus Filho Sou Já sei Já sei Com pratos, com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre e dá Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Com prato com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia beleza Do grande reino vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar Já sei, já sei Com prato com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que lhe espera a coroa A qual aos seus servos dará Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Com prato com sangue eu sou Já sei, já sei Com prato com sangue eu sou Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer Me sentia Muito só Sem ter mais razão Pra viver Te encontrar Foi tão bom Eu não posso esquecer Nosso encontro Tudo o meu viver Foi tão grande A emoção Quando ouvi Sua voz Me falando De amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver Longe de você Não posso viver Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Te encontrou Me mostrou Nova direção Teu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração Me transformou É tão bom Eu não posso explicar O prazer De sentir Teu amor Me envolver Quando estou Ao pé Da cruz Eu só sei Que uma coisa E vou Lhe dizer Simplesmente Eu não posso E não sei Viver Sem você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Jesus Não posso viver Longe de você Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Longe de você Longe de você Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você De tanto procurar Amor e paz Você diz Já não dá mais E chora outra vez O coração Cansado de sofrer De olhar e nada ver Depois de tudo Que já fez Seus valores Reprimidos Um sorriso escondidos Um sorriso escondidos Consequência Que isso tudo traz E a única saída E a única saída As aturas Desta vida É Jesus É Jesus E ninguém mais É só você Deixar Jesus Agir Entrar em teu caminho E prosseguir Obedecer a Ele Que Ele pode te ajudar É só você Abrir o coração Ajoelha Apertir em oração E só assim As coisas Poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Seus valores Reprimidos Um sorriso escondido Consequência Que isso tudo traz E a única saída Para as agruras Desta vida É Jesus E ninguém mais É só você Deixar Jesus Agir Entrar em teu caminho E prosseguir Obedecer a Ele Que Ele Pode te ajudar É só você Abrir o coração Ajoelha Apertir em oração E só assim As coisas Poderão mudar Amor assim Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim 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 Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, no abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pincei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas é esse do mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Eu hoje estou bem, mas é esse do mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Meu Jesus, tu és bom Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor, ó ponteiro de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração de ternura e paz Porra eterna e glória de Deus O teu nome é amor, pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou confiando em ti Meu Jesus, grande e consolador Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão Salvação que cartens para os teus Que mensagem do céu Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Tentando não sentas Seter é pecar Melhor e mais pobre Melhor e mais pobre Será triunfar Coragem, ó crente Domina o teu mal Deus pode livrar-te De queda fatal Em Jesus tem da palma Na vitória de alma E também o sinal É o sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar Adeus a quem bebe O corpo exaltar Não manche em seus rádios Corre por a voz Defende tua alma Do vício a paz Em Jesus tem da palma Da vitória de alma E também o sinal Pelo sangue da cruz Ser vosso e benigno Qual o morto até Na rocha eterna Viva tua fé Verás é teu tipo De Deus é teu ser Te espera a coroa Tu podes vencer Em Jesus tem da palma Pra vitória Pra vitória Minha alma E também o sinal Pelo sangue da cruz Resiste a ordem de vitória Do Senhor Levanta tua mão Glorifica o nosso Senhor Essa vitória Para todos Amém 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 Aplausos 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 Jesus, no sangue de Jesus a poder, no sangue de Jesus a poder. Sangue carnesse, purificador, sangue puro, é tudo sim, no sangue de Jesus a poder. Não temas, a tempestade vai se acalmar. Confia, dentro do barco Jesus está. Tu vais vencer, vencer com Deus. Clama agora, pelo sangue de Jesus. No sangue de Jesus a poder. No sangue de Jesus a poder. Sangue carnesse, purificador, sangue puro, é tudo sim. No sangue de Jesus a poder. Sangue carnesse, purificador, sangue puro, puro sim. No sangue de Jesus a poder. A poder. A poder. Redentor onipotente Poderoso salvador Advogado inciente É Jesus meu bom Senhor Ó amante da minha alma Tu és tudo para mim E tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti O amigo sempre perto Para todo pecador O refúgio sempre aberto É Jesus meu salvador Ó amante da minha alma Tu és tudo para mim E tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti Água viva, banda briga Doce sombra do calor Que ao descanso nos convida É Jesus meu salvador Ó amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti O cordeiro imaculado Que seu sangue derramou Meus pecados Espiando A minha alma resgatou Ó amante da minha alma Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti Fundamente na palavra É Jesus meu salvador É Jesus meu salvador Impalível Infallível Imutável Queimo O poder Atirar Ó amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti O caminho que seguro Sempre para o céu conduz Quem a Cristo pronto segue Quem tumbar a sua cruz Ó monte da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau